E o Ministério da Infraestrutura entregou mais 52 quilômetros lá da BR-419 no estado de Mato Grosso do Sul. E também entregou o Macro Anel com a interseção que fica bem na rotatória da BR-163 lá na cidade de Campo Grande. E também o DENIT entregou mais 15 quilômetros de restauração e alargamento da BR-158 em Goiás, lá no município de Jatai. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcio Ribeiro e sejam todos muito bem vindos neste canal. Se você não é inscrito, já inscreva-se neste canal para você sempre ficar atualizado sobre as obras do nosso presidente Bolsonaro. E é muito importante que você deixe um joinha e também deixe um comentário, pessoal, para dar mais engajamento aqui dentro da plataforma, tá bom pessoal? E aqui no cantinho é a nossa chave Pix para você ser um patrocinador do meu trabalho, porque infelizmente a plataforma, pessoal, eu já falei em outros vídeos, ela cortou mais de 60% da nossa monetização e eu preciso muito mesmo da sua contribuição. Se você pode, dá um pause agora neste vídeo e faça sua contribuição. Qualquer valor, pessoal, vai ajudar muito aqui no meu trabalho, tá bom? Bom, vamos então para a nossa primeira atualização. Vamos para Mato Grosso do Sul, onde o DENIT, pessoal, liberou mais 52 quilômetros de pavimentação. Olha só que legal que ficou. Os serviços de pavimentação foram concluídos em 52,5 quilômetros da BR-419 no Mato Grosso do Sul. O trecho não continuado fica entre Rio Negro e Rio Verde de Mato Grosso. O empreendimento faz parte do lote 1 da pavimentação na rodovia federal. Além da pavimentação do segmento, a obra inclui serviços de terraplenagem, solo melhorado com cimento, tratamento superficial duplo, o mais conhecido como TSD, 10 pontes, drenagem superficial e sinalização. E o nosso ministro da infraestrutura, Marcelo Sampaio, foi pessoalmente, pessoal, para fazer a liberação da inauguração do Macro Anel em Campo Grande, que fica na rotatória com a interseção da BR-163. Seguimos aqui no Mato Grosso do Sul, agora aqui no Macro Anel de Campo Grande. Uma obra importante, aguardada há muito tempo, que vai viabilizar então que a gente tire o tráfico pesado de dentro de Campo Grande e possa beneficiar mais de 1 milhão e 200 mil pessoas. Vamos trazer mais eficiência e mais competitividade aqui no... Chegou até aqui, é sinal de que está gostando do nosso vídeo. Se você não é inscrito, já inscreva-se neste canal para você sempre ficar atualizado sobre as obras do nosso presidente Bolsonaro. E é muito importante que vocês compartilhem o vídeo, pessoal, porque a extrema imprensa, vocês já sabem, não vai mostrar as obras que estão sendo realizadas dentro do Brasil e não mais fora do Brasil, como era com os esquerdistas, não é mesmo? Bom, vamos então para a última atualização. Vamos para a BR-158, onde o DENIT, pessoal, liberou mais 15 quilômetros de restauração. Foram concluídos serviços de restauração de 15 quilômetros da BR-158 em Goiás, com alargamento do quilômetro 240 ao quilômetro 255 no município de Jataí. A obra envolveu ainda a construção de base e revestimentos novos nos acostamentos. Também foi realizada a sinalização horizontal no local. Agora, vamos lá. Então é isso pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Se você não é inscrito, já inscreva-se, curta, comenta aí, compartilha que ajuda bastante os nossos vídeos e também vai ajudar o nosso presidente Bolsonaro, porque vocês já sabem, a extrema imprensa não vai mostrar as obras que o nosso presidente está fazendo dentro do Brasil e não mais fora do Brasil, como eram os esquerdistas, não é mesmo? E aqui no cantinho é o meu candidato deputado estadual por São Paulo, tá pessoal? Se vocês ainda não conhecem o Cabo Dei Consilva, ele tem um canal aqui no YouTube, Bolsonarista Nato. Ele já tem um canal no YouTube aqui há mais de três anos e sempre esteve do lado do nosso presidente. Inclusive, ele é meu amigo particular, tá bom pessoal? Então podem confiar no Cabo Dei Consilva, que é o número 14193. E os nossos novos amigos do canal... Muito obrigado pela confiança em nosso trabalho, beleza pessoal? Então isso por enquanto, o Marcio Ribeiro fica por aqui e até o próximo vídeo, hein? Tchau!